Música Superior Tribunal de Justiça permite que sócio de empresa com falência decretada na vigência do decreto-lei 7.661 saia do país sem a necessidade de autorização judicial. A quarta turma do STJ definiu que sócia de empresa cuja falência foi decretada antes da lei de recuperação e falência não precisa mais de autorização judicial para viajar ou fixar residência no exterior, sendo suficiente a comunicação ao juiz, com motivo justo, além de instituir um procurador no Brasil. A autorização era uma exigência antes da lei de 2005. A decisão foi durante o julgamento de recurso em habeas corpus de uma sócia que teve o pedido de autorização para morar fora do país negado por possuir cotas de empresa de família com falência decretada em 2004. A mudança seria por conta de uma proposta de trabalho recebida pelo companheiro. A sócia, que possui apenas 8,14% das cotas, tem procuradoras constituídas no Brasil e alegou que o patrimônio da empresa falida é suficiente para pagar os credores. Ao analisar o caso, a relatora, ministra Isabel Galotti, ressaltou que, apesar de a falência em análise, está submetida ao decreto-lei 7.661, de 1945, e, embora a Lei de Recuperação e Falência de 2005 impeça a retroação dos seus feitos para casos anteriores, o regime legal atual deve prevalecer nas decisões relativas a sócios minoritários. Isabel Galotti também lembrou que a jurisprudência do STJ admite, na hipótese de crimes falimentares, a retroação da norma mais benéfica, o que é o caso da nova lei, que substituiu a exigência de autorização judicial para a saída do país por uma simples comunicação. Legenda Adriana Zanotto